E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no Futebol 2024, vamos conferir aqui as novidades da semana, o POTW, o Players of the Week, os destaques aí da semana, e se não me engano vai ter uma caixa Showtime também, acho que do... Lá da Liga Asiática, né? Alguma Supercopa, mas vamos dar uma conferida aqui. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like, quem não for inscrito ainda puder se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, fortalecer no like, deixar algum comentário ou sugestão, agradeço demais. Lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp só pra membros e apoiadores, quem quiser participar, é só virar membro aqui do canal, mandar o WhatsApp nos comentários que a gente já adicionou lá. Ou, você vira membro aqui do canal, vai na aba comunidade, tem uma postagem lá que tem o link do canal atualizado, e essa postagem só aparece pra quem já é membro do canal. Aqui galera, Showtime, Fujifilm Supercup, tem dois jogadores aí, Showtime, né? O Maruyama e o Maekawa. Konami também vou te contar, viu? Deixa eu colocar o vídeo aqui só pra gente ver como é que ficou. Mas eu creio que, pelo menos aqui no Ocidente, poucas pessoas devem gerar esse tipo de caixa, né? O pessoal comenta que lá na Ásia o pessoal gasta bastante moedas com esse tipo de caixa. Eu não tenho como saber disso aí. Já escutei falar, onde tem fumaça tem fogo, né? O pessoal deve gastar algumas coisas lá. Mas mesmo assim, mesmo lá na Ásia, não sei se o pessoal empolga muito com essas caixas, não. Daqui a pouco a gente já vai lá na parte dos contratos, aí a gente confere as habilidades aí dessas caixas, e quantas cartas que tem nessa caixa também. Porque como só tem dois Showtime, a caixa dessa é pequena, né? Às vezes tem tipo 50 jogadores, aí entre aspas dá pra pegar tranquilo aí os jogadores. Mas tem que conferir quantos jogadores que vai ter nessa caixa aí da Supercopa Fujifilm. Aqui no bônus de login pegamos 10 mil GPs. Aqui na promoção do início de temporada pegamos 30 mil GPs. Aqui o evento desafio terceira qualificatória do Round 1, valendo aí dois treinos de habilidade. Dá pra pegar mil e futebol points, 50 moedas grátis, 50 mil GPs e dois treinos de habilidade. Pra mim é assim interessante da qualificatória. Deixa eu voltar aqui. Vou aqui no jogo diário pra... Já bateu o pênalti. Olha, quase que eu acertei a trave. Igual foi pra vocês, eu tô batendo forte no canto direito e tem tempo que eu não erro. E o goleiro nunca pegou. Já aconteceu de eu estar na trave uma vez, coloquei muito no canto. Já vou pegando na trave. Mas pro goleiro mesmo é bem complicado pra ele pegar. Aí depois que eu fizer esse percurso aqui, eu vou ter os 4 giros do Worldwide, que tem o CR7, o Maradona, o Kobe e o Costa Curta. Aí dá pra fazer um vídeo pegando os 4 ao mesmo tempo. Mas qualquer coisa eu trago o vídeo antes, porque a gente faz 2 ou 3 packs. Se não me engano eu já tenho 3. 3 tentativas lá pra pegar o Maradona, por exemplo. Deixa eu só ver aqui o plano de jogo de algum jogador. Aqui é o Maquilele Big Time. É só o Maquilele Big Time mesmo. Aí dá pra renovar 45 dias dele por 240 mil GPs. Eu tenho itens de renovação, mas eu prefiro ir renovando por GPs, porque se a Konami inventar alguma moda de tirar essa questão de renovação por GPs, aí pelo menos a gente já renovou várias vezes. Aí depois utiliza os itens. Eu imagino que ela não vai tirar não. Mas, melhor prevenir do que remediar, né? Aqui é só conferir a loja Pontos e Futebol. A questão dos uniformes tá a mesma coisa. Hoje tá aparecendo aqui o Leo Messi. Acho que é até repetido. Sempre aparece no jogador que a gente tem. Aqui ó, apareceu o Messi novamente. Acho que tem que sair da tela. Mas eu acho que na última tela da sua só apareceu o Messi também. E aqui no jogador sumiu. Já tinha sumido o Jovic. Aí sumiu aquele jogador da Inter de Milão. E a Konami tá de brincadeira e não adicionou nada aqui na... Na parte de jogadores da loja pro eFootball Points. Aí já paciência, viu? Deixa eu entrar aqui de novo só pra ver a questão dos uniformes. Olha ó, agora tá aparecendo o Neymar. Tem que sair da tela pra trocar o jogador. Sempre aparece um jogador que a gente tem no elenco. Que a gente tem no elenco, né? Aqui os pacotes. Sumiram os uniformes, tá? Só o Zico aqui pro efeito ímpeto. Dá uma olhada aqui nos eventos. Aqui a terceira... Aqui era a parte do PVP, né? Player vs Player. Eventos contra outros jogadores. Aqui a parte da terceira classificatória do Round 1. A gente já conferiu lá no início da atualização. Porque apareceu automático. Mas dá pra pegar aí futebol points, GPs, moedas. Premiação interessante. Aí a Konami tem um evento aqui com o OP também. Konami adicionou. Dá pra pegar aqui ó, 20 mil GPs, depois 20 mil de XP. E vai revezando assim. Ao todo dá pra pegar aí 60 mil de XP. Fora os GPs também. Ajuda demais essa questão. Principalmente pra quem gosta de evoluir... Várias cartas, né? Que é o meu caso. Esses XP ajudam pra caramba. Aqui a qualificatória a gente já conferiu. Aqui esses dois eventos, a Konami adicionou hoje também. Aqui o Europa Clubs. Dá pra pegar aqui 50 mil GPs. Depois mais 50 mil GPs. Totalizando aí 100 mil GPs no evento. Sempre bom pegar, ainda mais que dá pra renovar contratos com esses GPs. E aqui o evento temático dos clubes japoneses. Japanese Clubs. Aqui dá pra pegar 50 moedas ZFootball. Um treino de habilidade. E depois mais dois treinos de habilidade. Premiação padrão aí do... Da senhorita Konami. E aqui nos eventos contra a IA. Contra a inteligência artificial. Eventos aí contra a máquina. Bom demais porque dá pra simular. Aí a Konami adicionou dois. Eventos aqui dos clubes europeus. E dos clubes japoneses. Aqui nos europeus dá pra pegar 30, 60, 110, 110 mil GPs. E como eu falei pra vocês, dá pra simular. Botar a máquina de jogar e você vai fazer outra coisa. Sempre interessante pegar essas premiações. E aqui no Japanese Clubs. Valendo aí o contrato aleatório do Potter Dab da semana. Valendo um giro grátis. E a premiação completa é um bilhete da J-League. 60 mil GPs. E um giro gratuito lá no Potter Dab da semana. Só passar no plano de jogo aqui. A carta do Rumeli que tá perigosíssima. E aqui o banco. Que naquela hora eu tinha passado muito rápido. No início do... Do vídeo. Ah tá. E o pessoal comentou comigo que a pronúncia aqui desse jogador é... Que esse B ali no final é como se fosse 2S. Aí ficaria Rouenes. Já tinham falado isso comigo daquela. Primeira vez que ele apareceu. Mas eu não me recordava. Aqui na parte de contrato. Jogadores especiais para pessoas especiais. Tem o contrato meu 4 estrelas vencendo logo logo. Vou ter que usar ele aqui. Vou usar ele em breve né. Antes dele vencer. Aqui o Showtime da Fujifilm Super Cup. O Potter Dab da semana. Eu tenho a ligeira impressão. Que a Konami colocou essas 3 caixas aqui ó. League Selection da... Liga Inglesa. League Selection da Liga Espanhola. E League Selection da... Liga Italiana. Só passar por alto aqui. Que se não fica muito grande aqui o vídeo. Cartinha do Rafael Leão. Interessante. Vai ter nível 28. Aqui League Selection da... Da Liga Espanhola. Cartinha muito boa do Valverde. Cartinha muito boa do De Jong. Aqui o Moratinha bugado pra caramba também. Aqui o Isco. Aqui o Valverde vai ter nível 32. E aqui o League Selection da... Liga Inglesa. O Haaland e o Vordi Von Dijk. O Enzo Fernandes. Aqui a cartinha do Mitoma. Diaby. Diaby é muito rápido. Bugado pra caramba também. Aqui a cartinha do Issa. Aqui o Haaland vai ter nível 25. Boas habilidades aí de jogador. Aí daqui do Backhand pra frente são caixas que já estavam, né? Aqui ó galera. Como eu falei pra vocês. A caixa Showtime tem apenas 50 jogadores aí. Entre aspas. Não é tão difícil assim. Pegar o Showtime. Quem quiser zerar a caixa aí. 5 mil moedas. Mas mesmo assim. Na minha opinião. Não vale, né? Mas, igual eu falei pra vocês. Às vezes tem uma galera lá na Ásia que... Que gasta aqui. Eu não tenho muito conhecimento dessas informações não. Mas já escutei falar muito. Aqui o Maruyama. Vai ter nível 36. O ímpeto dele é pacote completo mais 3. Só que tem as condições pra ativar. Aí aumenta tudo. Todos os itens dele aumentam mais 3. Quando as condições estão ativas. E aqui as habilidades dele de jogador. Aí tem o estilo... Habilidade de jogador ali. Xerifão. E aqui o goleiro Maekawa. O mesmo ímpeto do... Do outro lá. Pacote completo mais 3. Só que tem que... Conferir... As condições ali, né? E aqui as habilidades dele de jogador. E tem algumas cartas especiais aqui no... Dentro da caixa também. E aqui o Potter Dab da semana. Com o som. Efeito ímpeto. O Goresca com efeito ímpeto. Aqui tem o Bissec. Dentro da caixa deve ter mais um com efeito ímpeto também. Kyle Walker. Cartinha muito boa. Aqui é o Endo. O Endo, o jogador aí do... Do Liverpool que tem ímpeto também. Aqui o Guler. O Kidja. Juame. O Destro, o White. Aqui, galera. Cartinha muito boa do Walker. Quem tirar ele aí vale a pena pelo menos testar. Boas habilidades aí de jogador. Essa velocidade dele no plano de jogo vai pra 98. E a aceleração vai pra 84. Talvez muito 2, né? Desarme vai ali pra 86. Cartinha bem interessante. Vem de zagueiro, mas ele joga de lateral ali também. Lateral e MLD. Acho que é a primeira vez que o Walker vem de... Cartinha de zagueiro. Aqui o som. Efeito ímpeto e chute mais 3. Aumenta ali finalização, controle de bola, força do chute, contato físico. Cartinha bem interessante. Aí com o ímpeto ele ficou 97, né? Eu creio que no plano de jogo ele pega 99 ou 100. Provavelmente essa cartinha do som pega over 100. Cartinha muito boa. Aqui o Goretzka com o efeito ímpeto também. Efeito ímpeto e passo mais 3. Cartinha interessante. Aumenta a força do chute, passe rasteiro, passe alto e curva. Contato físico dele já tá 93. No plano de jogo vai pra 95. E aqui as habilidades dele de jogador. Cartinha interessante do Goretzka também. Gameplay dele é muito boa. E aqui o Endo. Com ímpeto e duelo mais 3. Aumenta ali desarme, talento defensivo, resistência e velocidade. O desarme dele vai pra 93. No plano de jogo vai pra 95. Cartinha interessante aí do Endo. Joga de volante, joga de lateral direito, joga de zagueiro. E aqui as habilidades dele de jogador. Galera, quem puder fortalecer no like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Deixem nos comentários aí como é que foi o pack opening de vocês, caso tenham feito. E comentem aí também sobre essas caixas que aparecem da Liga Asiática. O que vocês acham? Que pelo menos aqui na nossa região, eu creio que o pessoal não investe moedas nisso aí não. Lá na Ásia o pessoal comenta, o pessoal daqui né, comenta que o pessoal de lá faz muitos packs nessas caixas. Eu já escutei isso uma vez ou outra, mas eu não tenho certeza dessas informações não. Abraço, até a próxima. Falou!